Música Quarenta do Norte conta a partir de agora com mais um apoio no combate à criminalidade. Inaugurou nesta terça-feira a base da 4ª Companhia de Força Tática na cidade. Várias autoridades estiveram no evento. A Câmara Municipal foi representada pelos vereadores José França, Zilmar, Davi e Valcimar Fusinato. Hoje, Guarenta do Norte conta com mais uma equipe de segurança. É a força tática que chega para ajudar no combate à criminalidade. Quando o projeto veio para o Legislativo, para que o espaço pudesse ser decidido pelo município, o Legislativo, através de todos os vereadores, a gente analisou e disponibilizou esse espaço através de projetos de lei e hoje é uma realidade que é o nosso município. Então, todas aquelas pessoas que realmente se esforçaram, se empenharam para que elas chegassem até o nosso município, parabéns a todos e realmente agradecer a todos os militares e Guarenta do Norte está crescendo, está prosperando e a gente precisa das forças de segurança. Então, muito importante hoje a força tática instalada no município de Guarenta. Mais uma segurança à população guarantainse. Data importante para a nossa cidade e para toda a região. A inauguração da força tática é um projeto que passou por a gente ali na Câmara, a gente aprovou com urgência e hoje nós estamos vendo aqui o resultado das autoridades, a Polícia Militar do Mato Grosso. Então, de extrema importância para a nossa região, que vai cada vez mais melhorar a nossa segurança, tanto da cidade como do interior, como de todos os municípios e com o vizinho. Porque vai ser uma força que vai atender vários municípios. Então, de extrema importância, porque a nossa cidade cada vez mais avançando, mais no sentido de segurança pública. Isso é um atrativo importante para a questão econômica também do nosso município. O comandante da Polícia Militar de Guarenta do Norte, Major Efraim, disse que a força tática tem um treinamento diferenciado que contribuirá na queda dos índices de criminalidade. Hoje é um dia muito importante aqui na história da cidade de Guarenta do Norte. Sendo instalada hoje aqui a Companhia de Força Tática. Então, é mais uma unidade policial para estar contribuindo na segurança pública do município. E mais especial ainda porque a força tática é uma equipe que tem um treinamento diferenciado. São pessoas que estão aí para lidar com ocorrências de grande complexidade. Então, se porventura a gente tiver alguma ocorrência de novo cangaço, ou alguma ocorrência envolvendo refém em que necessite uma negociação, então a gente tem uma equipe que vai estar treinada especificamente para isso. E eu tenho certeza que vai estar contribuindo muito aqui nos índices de criminalidade de Guarenta do Norte. Graças a Deus a gente está tendo essa contribuição aí do governo estadual, do governo executivo municipal também tem sempre nos atendido, assim como o poder legislativo local. Então, a gente tem só a agradecer a todos aqueles que contribuíram para esse dia aqui ser realidade. Segurança pública, assim, sempre vem de encontro com a sociedade, o pedido, o anseio da sociedade é segurança pública. E diante disso eu sempre vim mantendo contato, inclusive conversei com o tenente James, e sobre as motocicletas, né, que foram levadas de Guarantã e tal, e era uma preocupação minha, porque são de grande importância para Guarantã do Norte. E graças a Deus, assim, dentro da medida do possível, o governo vem nos atendendo, e atendendo essas reivindicações que nós fazemos. A Força Tática é uma unidade especializada, vinculada a administrativo e operacionalmente ao 15º Comando Regional da Polícia Militar. O Capitão Neto, que é o comandante da unidade em Guarantã, esclarece que a Força Tática atuará como suplementação ao policiamento ordinário, e é claro, atuando nas ações mais complexas quando forem solicitados. A Força Tática é uma tropa de pronto emprego do Comando Regional por ocorrências complexas e para levar suplementação policial ao policiamento ordinário, não só de Guarantã do Norte, como também dos outros nove municípios que são da circunscrição do 15º Comando Regional. Hoje a Força Tática é composta por seis policiais militares, porém já tem uma estratégia, um planejamento estratégico de outros policiais fazerem uma manutenção do conhecimento, fazer uma especialização na área de patrulhamento tático para assim virem compor a essa tropa especializada do 15º Comando Regional. A Força Tática é uma manutenção do 15º Comando Regional. Obrigado.